Norte da ilha de São Miguel, a Luísa Couto está na Ribeira Grande. Luísa, bom dia por aí. Há efeitos do Alex. Bom dia, Patrícia. Eu dir-te que a Costa Norte está a ser um pouco mais protegida do que a Costa Sul na passagem deste furacão Alex pelos Açores. E há dois claros indicadores que provam isso mesmo. Primeiro, a ondulação. É que aqui as ondas estão em muito menor dimensão do que estão na Costa Sul, como tem mostrado a Carolina ao longo desta madrugada. Outro dos indicadores é o vento. Não sopra praticamente, pelo menos neste momento, e na última meia hora é uma ligeira brisa, quase como se de um dia normal de inverno se tratasse. A chuva essa tem vindo a aumentar de intensidade, mas também não é nada que pareça preocupar as autoridades. Ainda assim, tanto a Proteção Civil Municipal como os bombeiros da Cidade Norte mantêm-se em prontidão para alguma ocorrência. O certo é que foi uma noite praticamente, aliás, completamente tranquila. Não foram chamados para nenhum tipo de situação relacionado com a precipitação, com a agitação marítima, nem tão pouco com o vento. Luís Acuto, em direto da Costa Norte da ilha de São Miguel, onde já se sentem estes efeitos do Alex. . . . . .